A história da obra divina no bairro de Fátima e seu entorno, centro da cidade do Rio de Janeiro, teve início ainda nas décadas de 1960 e 1970. Nesse período, foram outorgados na Igreja Santa Luísa os primeiros messiânicos que residiam na região, como Ítala Scarpatti Bezerra, que recebeu o orricari em 19 de outubro de 1969. As atividades missionárias em bairros do centro foram desenvolvidas durante a década de 1980. E grande parte da família messiânica era ligada à Casa de Difusão Melo Matos, unidade geograficamente mais próxima. Na década de 1990, dois movimentos de difusão tomavam forma no centro. Membros de Melo Matos abrem um ponto de luz localizado à Rua de Santana 156, apartamento 202, na residência de Ítala Scarpatti Bezerra. O ministro Nilton de Souza coordenava as reuniões de Dioré, realizadas todas as quartas-feiras, das 14 às 20 horas. Ao mesmo tempo, sob a orientação da ministra Miriam Braga Silveira Brito, responsável pela Igreja Botafogo, missionários dessa unidade dedicavam na abertura da Casa de Dioré Lapa, em 12 de dezembro de 1994, na Rua Moraes e Vale 11, Centro. A ministra Maria do Carmo Casanova, que liderou o trabalho missionário, assim recorda essa fase da obra divina. Eu participei da abertura da Casa de Dioré, da Lapa. Aquela casa, só quem participou pode dizer o que era. Uma casa humilde, mas que vieram lotada. Os cultos iam para a rua, de tanta gente. E a gente fazia ali uma dedicação, porque a Lapa, naquela época, era muito suja. Aí ficou, a rua passou a ficar limpa. Nós tínhamos dedicantes que varriam a rua toda, ali da Lapa. Era uma dedicação muito intensa, muito intensa mesmo. E foi uma forma muito boa de eu me formar como ministro. Nos anos seguintes, a Casa de Dioré mudou para o bairro do Catete e, em seguida, para Laranjeiras, ambos na zona sul do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, objetivando expandir ainda mais a obra divina no centro do Rio de Janeiro, o desejo de abrir novamente uma unidade religiosa na região se fortalece. Então, naquela época, houve uma necessidade de abrir um joreio. Eu e o ministro Carlos Eduardo procuramos, procuramos, procuramos. É muito difícil achar um local naquela área. Mas, graças a Deus, encontramos aquela, que até hoje funciona. E ali foi crescendo, 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 crescendo. E ali, naquela área, os negros tinham dificuldades de vir aqui na região. E foi muito bom abrir uma unidade ali no centro. Aí ficamos sabendo que iria abrir uma unidade no bairro de Fátima. Ficamos muito felizes, uma vez que não precisava de se locomover, pegar ônibus. No meu caso, a unidade não ficava muito longe da minha residência. Foi um dia de grande alegria, muita luz. E o ministro me ensina, onde tem luz, tem felicidade. A quantidade de pessoas foi tão grande que tinha gente na escada, que nem dava para ver o altar. O altar estava em cima, tinha uma escada que só foi ali. Tipo uma escada feita em uma ladeira, né? E ali, eles estavam felizes. Em 10 de janeiro de 2001, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama do Jurei Center, bairro de Fátima. Na rua Tadeu Cossiusco, 19, centro. O responsável do Jurei Center era o ministro Carlos Eduardo Bastos Lima. O culto foi celebrado pelos ministros José Luiz da Cruz Santos e Wilton José Guarani Dantas, respectivamente, coordenador e vice-coordenador de unidades. O ministro William Ferreira Silva, que chega à unidade pouco após a inauguração, recorda os aprendizados vividos com os pioneiros que lá encontrou. Bem, quando eu recebi a notícia do reverendo Zé Luiz, né? Que eu seria transferido para o Jurei Center Barra de Fátima, né? Foi um momento muito alegre, porque foi minha primeira unidade, assim, de responsável, né? E quando eu cheguei lá, tinha os mesmos pioneiros, né? Como o doutor Carlos, sua esposa Marilene, seu Antônio, dona Rosária, dona Adila Mar, né? A própria dona Raimunda, a Santana também, né? Às vezes eram muitos membros que vieram oriundos da Igreja Melo Matos. Esses membros que vieram da Melo Matos, né? Dedicando, eles foram muito importantes na minha vida, né? Porque eu aprendi muito com eles. E os membros lá são muito dedicados. E como é uma região muito turística, porque tem os Acos da Lapa, tem o próprio bairro da Lapa ali, Santa Tereza, muitos membros que são de outros países, né? Turistas, acabam tendo essa experiência de receber o primeiro jorei ali, né? Temos até o exemplo do Sami, né? Que foi um finlandês, que na época, né? Há uns anos atrás, quando era o ministro Pedro Suzarte, né? Ele conheceu a Igreja Messiânica por intermédio lá do bairro de Fátima, né? E assim, foi o primeiro finlandês outorgado, né? E eu lembro que quando a gente fazia as atividades de jorei nas praças, em Santa Tereza também, lá no Lago dos Guimarães, muitos turistas tinham contato com o jorei, né? Que foi uma coisa muito bacana, assim, que proporcionou também a expansão à obra divina. Desde sua inauguração, a unidade esteve sob a responsabilidade de diversos ministros, que cada qual, em seu tempo, contribuiu para a expansão da Igreja na região. Inspirados em seus pioneiros, a família messiânica do Jorei Center Bairro de Fátima se empenha na obra divina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti